A escrita é a contrapartida gráfica do discurso, é a fixação da linguagem falada numa forma permanente ou semi-permanente, por meio da escrita. A linguagem pode transcender as condições ordinárias de tempo e lugar para Botero, a mensagem escrita tem a condição de dar impulso a uma série de ondas concêntricas de reflexão. Ampliadas e aprofundadas sucessivamente, a importância da escrita não resulta apenas de uma retrospecção de eruditos. Os povos antigos tinham tal consideração e respeito pela escrita que a sua invenção foi atribuída às divindades ou aos heróis lendários a escrita pressupõe a existência da linguagem falada. O discurso oral consiste na presença da boca que fala e dos ouvidos que ouvem, simultaneamente no tempo e no espaço, a sua duração é folgaz. Não pode ser retido com facilidade o cuneiforme, do latim cuneus, cunha, e forma. Forma é o sistema mais antigo de escrita até hoje conhecido, desde a sua decifração no século XIX. Tem sido submetido a profundo estudo e especulação, mas a sua origem permanece ainda obscura. Esta designação fundamentou-se na ideia grega de que a escrita hieroglífica tivesse sido aplicada principalmente com fins religiosos, em inscrições monumentais, nas paredes dos templos, dos túmulos, dos monumentos sagrados, etc. Contudo, isto representava em parte um erro, pois essa escrita foi utilizada para pintar inscrições na madeira, na louça de barro e em outros materiais. Além da pedra e para documentos, escritos, em papiros, povos antigos não conheceram, durante muitos séculos, uma forma precisa para registrar por escrito as palavras faladas, assim. Existiram diversos sistemas de escrita, quase todos baseados na ideografia, ou seja, na representação das ideias por meio de pinturas ou desenhos. A escrita cuneiforme e a escrita hieroglífica representam o desenvolvimento desses sistemas de escrita, culminando no uso de sinais com valor fonético, depois de algumas descobertas. Surgiu gradualmente o quadro de uma forma prototípica de escrita alfabética, a norte-semítica, formada por 22 símbolos escritos uniformemente da direita para a esquerda. Uma escrita consonântica, agora tida como o antepassado direto das escritas hebraica, moabita, fenícia, aramaica e grega. E que teve a sua existência definitiva nos últimos séculos do segundo milênio Atsê, na história da escrita alfabética do ocidente, como em muitos outros aspectos. Os gregos representaram um papel de capital importância, a escrita por eles adaptada dos semitas foi a origem direta ou indireta de todas as escritas alfabéticas usadas na Europa de hoje, e, Embora tenha sido mais uma adaptação do que uma invenção, aperfeiçoaram-na em tal grau que foi, durante 3 mil anos, apenas com ligeiras modificações. Um veículo incomparável de expressão e comunicação de homens das mais diversas línguas e nacionalidades para lê Goff, 1996, com a passagem da oralidade à escrita. A memória coletiva foi profundamente transformada, a passagem da memória oral à memória escrita é de difícil compreensão, como exemplo ao que ocorria na Grécia Antiga, onde havia a figura do Minemon, que era a pessoa encarregada de guardar a lembrança do passado em vista de uma decisão judicial, Minemosine, que representa a memória em grego. Era a deusa-mãe das musas e das divindades responsáveis pela memória e inspiradoras da imaginação criativa dos artistas e dos poetas, o Minemon servia também ao herói, acompanhando-o e lembrando-o, sem cessar, uma ordem divina cujo esquecimento poderia trazer à morte. O Minemon foi utilizado como magistrado, com a incumbência de conservar na memória o que fosse útil em matéria religiosa e jurídica. Os Minemons, as memórias vivas, transformaram-se em arquivistas com o desenvolvimento da escrita. A escrita está intimamente relacionada a esses artefatos, ou seja, ao mundo de papel. Com toda sua força e suas limitações, o domínio da escrita é útil e importante a quem afirme e sustente que esse domínio, tal como a circuncisão, o batismo ou a formação em escola privada, representa o acesso a uma elite privilegiada, havendo também quem garanta que, além de útil e importante, o domínio da escrita contribui para o desenvolvimento da racionalidade e da consciência. A língua latina, difundida no mundo ocidental pelos romanos, adotou o alfabeto grego. Desde então, esta foi a língua que traduziu toda a cultura herdada dos antepassados, desse modo, durante séculos. Em toda a Europa romanizada, ou seja, colonizada pelos romanos, só se escreveu em latim, com o advento do cristianismo. Esta língua seguiu sendo aquela na qual, além de se escrever, se copiou, e tudo foi traduzido para o latim. As línguas românicas, aquelas originadas da fragmentação da língua latina, começam a ser registradas através da escrita apenas no século IX d. C. Os monges copistas não eram criativos e nem poderosos, limitavam-se somente a escrever. Os antigos escribas, ou copistas, que copiaram os textos bíblicos, o fizeram sobre rolos de papiro. Em latim chamava-se volumen, contudo, este tipo de suporte, o papiro, apresentava muitos inconvenientes, pois era caro, frágil e somente utilizado por um lado. Além disso, era difícil de ser consultado e de ser manejado, surge então um novo suporte, o pergaminho, que era feito, em geral, de peles de cordeiro, vitela, cabra e, às vezes, gazela, antílope ou avestruz. O termo pergaminho deriva do grego pergamene, que significa pele de pérgamo, a utilização do pergaminho fez-se devido à praticidade de si poder dobrá-lo e costurá-lo. O que levou à generalização dos codex, ancestrais dos livros atuais, até 1783, conheciam-se ainda as prensas manuais, que não haviam mudado quase nada desde os tempos de Gutenberg. Seu rendimento não superava as 300 folhas ao dia, nesta introduziram uma platina de ferro e uma prancha de cobre, o que permitiu a impressão de formatos de grande tamanho. Em 1819 já havia uma prensa que fazia a impressão de prancha contra cilindro. Em 1846, na Filadélfia, havia uma prensa moderna capaz de tirar 95 mil exemplares por hora, a composição do texto se fazia. Desde Gutenberg, letra a letra, assim, a composição de um texto se fazia a uma velocidade de 1200 a 1500 signos. Em 1872, com o surgimento da linótipia, passou-se a 600-900 signos por hora. Só a fotocomposição alterou isso, em meados do século XX, constata-se, assim, que, cinco séculos depois, Gutenberg, ficaria surpreendido ao ver que o volume de impressão dos jornais, das revistas e dos impressos comerciais é muito superior ao dos livros. A PUDGE, 1998, PET-107, a contemporaneidade vem delineando um mundo com novos limites ou, quiçá, sem limites. Emerge daí o ciberespaço, no qual a produção do conhecimento humano e a informação acontecem. Nesse novo mundo instala-se e reinstala-se uma rede viva de todas as memórias informatizadas. A revolução provocada pela criação da imprensa, em 1450, é a mesma que ocorre com o uso dos computadores, fala-se em morte do livro, enfim da escrita, no entanto. O que ocorre é que cada instrumento utilizado pelo homem para se comunicar atende às necessidades do seu tempo, volumen, codex, livros, hipertextos representam o progresso cultural da humanidade.